Esse plano mequetrefe do carro popular estabelece prazo de 4 meses, mas as fábricas já falaram que com pouco mais de um mês se esgota o crédito de 500 milhões destinados para ele pelo governo. É óbvio que um plano desse deveria durar pelo menos 12 meses. Mas ele despertou os espertinhos que pensaram, se vai durar pouco mais de um mês, eu compro agora um popular por R$ 59 mil e daqui a dois meses vendo pelos R$ 70 mil que ele vai voltar a custar. Mas aí a Agência Nacional de Contra Malandragem pensou o mesmo e se lembrou de colocar nessa medida provisória uma cláusula estabelecendo prazo mínimo de seis meses para o carro ser revendido. Caso contrário, deve-se devolver os impostos não pagos ao governo.